Fala galera, sejam bem-vindos a quarta edição do Baixa Aqui Responde, o quadro do canal do Baixa Aqui no YouTube em que você envia uma pergunta e os nossos redatores e outros funcionários do Baixa Aqui, Tecmundo e outros sites respondem aqui no vídeo. Olha, uma dúvida que você pode ter faz muito tempo, pode ter sido respondida agora. E para deixar uma pergunta para as próximas edições do Baixa Aqui Responde, é só colocar ela aqui nos comentários ou na notícia do Tecmundo. Beleza? Vamos lá! Primeira pergunta dessa edição do Baixa Aqui Responde vai para o Lucas. O Lucas é um dos felizes donos de Windows Phone aqui da NZN. Tudo bom, Lucas? Tudo bom, Newton. E aí? Beleza, vamos lá. Primeira pergunta então é do Por Dentro. Ele tem uma dúvida sobre o Windows Phone 8.1. Ele quer saber, vai ter Cortana em português para o Windows Phone 8.1? Então, a prioridade da Microsoft no momento é aprimorar a parte do inglês, né? Mas eles estão pensando já em implementar o inglês britânico e o chinês. Então, até o começo de 2015, no meio, no máximo ali, as duas linguagens vão estar bem implementadas. Outras prioridades deles são o mercado asiático num todo e, logo em seguida, o espanhol, porque eles veem o mercado latino, né? Que fala em espanhol, como um mercado bem promissor. O português, oficialmente, não tem nenhuma nota ainda, mas teve imagem vazada aí do SDK do Windows Phone 8.1, que mostra lá como PT-BR nas linguagens da Cortana. Então, vamos esperar aí que, até o fim do ano que vem, eles resolvam isso pra gente. Pô, legal. Então, tem alguma esperança, né? A briga vai ser boa aí com a Siri, com o Google Now. Vamos ficar na expectativa. Próxima pergunta. Segunda pergunta do nosso Baixa Aqui Responde vai para o redator Fábio Jordão. Tudo bom, Fábio? Beleza, e você? Eu tô bem. Mas, ó, tem um cara aqui que não tá bem não, ele tá com uma dúvida. É o Craft Gamer PC. Ele quer saber, fazer Turbo Boost em um processador de PC desktop ou notebook prejudica ou diminui a vida útil do processador? Então, Craft Gamer, é o seguinte. O Turbo Boost tem a tecnologia, respectivamente, da Intel e da AMD. Ele é um tipo de overclock automático do processador. Ele não prejudica nem a vida útil, nem o desempenho, por exemplo, porque aquece mais, vai prejudicar o desempenho. Não prejudica. Por quê? Esse Turbo Boost, ele é uma tecnologia que é uma margem de segurança e de overclock. Então, quando o teu processador tá necessitando de mais desempenho, automaticamente o chip vai aumentar a velocidade, né? No caso, a frequência, que gera mais velocidade de processamento. E, consequentemente, você vai desempenhar melhor as suas tarefas. Ele é preparado justamente pra não afetar nem a questão da temperatura muito. Tipo, ele trabalha dentro da margem de segurança e, portanto, não vai dar nenhum problema. Pelo menos, se existir uma redução de vida útil, vai ser tão mínima ali porque um processador pode ter, sei lá, 5, 10 anos de vida útil. Que reduza, digamos, um mês, ainda assim, insignificante perto do que ele foi programado. Então, os fabricantes pensaram nisso antes e não deve acontecer nenhum tipo de problema. Beleza, valeu. Pode fazer teus overclock aí sem problema, então. Vamos lá. Continuando com o Baixa Que Responde, temos aqui o Vinícius Karazinski, do Tecmundo, do Área 42. Beleza, Vinícius? E aí, Newton? Eu tô bem. Mas, ó, você tem duas perguntas pra responder. Vamos lá. A primeira é do Dondras Zimuel. Ele quer saber como calcular a fonte necessária para o PC. Vinícius? Isso é uma pergunta muito legal. Pra calcular, você precisa saber quanto que cada componente da sua máquina vai gastar aproximadamente. Não precisa saber exatamente, assim, não. Mas é bom ter um valor aproximado. Por exemplo, processadores gastam aí processadores de última geração em torno de 90 watts. Mais cerca de 50 da placa-mãe, cerca de 30 do DVD e uma placa de vídeo top de linha até 200. Então, você soma todos esses valores, todos os componentes que estão ligados na sua máquina e com isso você tem uma base do valor que você precisa na fonte. Você não precisa trabalhar com o valor exato da fonte também. É sempre bom ter uma margem de sobra. Então, se você calcular aí, tua máquina consome 600 watts. Pega uma fonte de 700 para garantir que não vai faltar energia. Se você ver na tela aqui, tem uma tabelinha com os valores aproximados aí de cada componente. Então, você pode pegar esses valores e calcular aí na sua casa. Belezinha. E a diferença, o consumo, vale a pena fazer esse cálculo inteiro? Vale a pena, porque daí você acaba não comprando uma fonte muito mais forte, muito mais cara do que você precisa. Ou o contrário, você acaba, de repente, não comprando uma fonte muito fraca que não vai conseguir alimentar o seu sistema. Maravilha. Mas não vai embora que tem mais uma pergunta aqui. Ela é bem diferente e mudando completamente de assunto. Pergunta do Arthur Ferreira. Ele quer saber quais as diferenças entre os CUDA Cores e os Stream Processors. Vamos lá. Então, os CUDA Cores, na verdade, são o nome dos Stream Processors nas placas da NVIDIA. Então, é só o nome. Eles são a mesma coisa. Assim como nas placas da AMD, eles são chamados de núcleos GCN. Nas placas da NVIDIA, eles são chamados de núcleos CUDA. Mas eles são, basicamente, a mesma coisa. Ok, então. Feito. Seguindo com o Baixa Que Responde. Vamos lá. Essa é a quinta e a última pergunta dessa edição do Baixa Que Responde. E quem vai responder é o redator conhecido aí do Tecmundo, o Ikerson Landim. Tudo bom, Ikerson? Tudo bem, Newton? Tudo beleza. Vamos lá. A pergunta é do Léo Vinícius. São duas perguntas, na verdade. Há placas de vídeo externas para notebooks? E ou existe alguma gambiarra para fazer isso? Existem placas externas para notebooks. A MSI começou com alguns projetos. Isso já em 2008. Ela tinha a ideia de lançar algumas placas como essa no mercado. Porém, com o tempo, com a evolução dos notebooks, com a evolução do desempenho dos processadores e mesmo das placas de vídeo dos notebooks, acabou se tornando desnecessário isso. Então, existe. Se você procurar bem, você ainda consegue encontrar em Mercado Livre, alguma coisa assim, peças antigas, porque elas não são mais fabricadas. Existe a possibilidade de você fazer a conexão, porém é inviável. O custo que você teria para fazer, o custo e o trabalho que você teria para fazer toda essa montagem, digamos assim, para você melhorar o seu notebook, acaba não compensando. Vale muito mais a pena você comprar um notebook que já tenha uma placa de vídeo dedicada, alguma coisa assim, que vai sair muito mais em conta do que se você tentar fazer toda essa gambiarra, todo esse trabalho que você vai ter para ter um resultado que muitas vezes vai ficar bem abaixo, até mesmo de um computador intermediário. Então, existe, é possível, mas não vale muito a pena, não. Beleza. Muito obrigado, então, Ickerson. Espero que esteja respondida aí a pergunta. E chegamos ao final de mais uma edição do Baixa Aqui Responde. Se a sua pergunta não foi respondida nessa edição, não se preocupe. Talvez ela seja escolhida para a nossa próxima. Para isso, deixe a sua pergunta sobre placas de vídeo, gadgets, softwares, computador, peças, dúvidas, acessórios e muito mais aqui nos comentários do YouTube. Não se esqueça também de assinar o canal do Baixa Aqui. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho